A assistente social do grupo CITOC de Ipatinga, Elza Aparecida Silva, explica como funciona o projeto de empréstimo de perucas que ajuda mulheres em tratamento contra o câncer a melhorar a autoestima. As pacientes, quando começam o tratamento quimioterápico, tem a queda do cabelo, elas procuram tanto o serviço social da oncologia como o serviço social da casa de apoio, com essa intenção da peruca. Então, o assistente social da casa de apoio vai estar mostrando ela as perucas que já estão confeccionadas e a paciente escolhe a que melhor lhe couber. E essa peruca é feita em sistema de empréstimo, onde a paciente permanece com a peruca todo o tempo que for necessário. Por que a gente fala empréstimo? Porque a paciente, o cabelo dela vai crescer. Então, assim que cresce, que ela não tem mais necessidade dessa peruca, essa peruca retorna ao banco para que seja higienizada, seja realizado algum conserto que caso seja necessário e seja emprestada uma outra paciente. Para quem deseja ser beneficiada com o projeto, é necessário preencher alguns requisitos. Entre eles, está em tratamento na cidade de Ipatinga. Como critério para o empréstimo da peruca, primeiramente, é estar em tratamento na unidade de oncologia de Ipatinga. Nós não temos como fornecer ou atender pessoas que tratam em outras cidades. Para quem quiser saber mais sobre esse e outros projetos do Grupo Citoque, pode estar visitando a instituição ou entrar em contato através do telefone. É o que conta Elza Aparecida. Para qualquer informação, tanto do projeto das perucas, como o atendimento da Casa de Apoio, que são várias frentes de trabalho, nós trabalhamos com o acolhimento, com a hospedagem, com triagens socioeconômicas, com a distribuição das refeições. As pessoas podem estar procurando de forma direta aqui a Casa de Apoio, ou serviço social também, que atende de segunda a sexta-feira, de 8 às 19h30 horas. E também pode estar ligando para o telefone fixo da instituição, que é o 3824-6005. E nós estamos localizados na Avenida José Júlio da Costa, 2535, no bairro Ferroviários. Repórter Leidiane Soares E aí E aí Obrigado.